Bom galera, é isso aí, vamos fazer o vídeo do Range Rover SV E depois a gente vai fazer outros vídeos desse carro porque Eu fiquei encantado com esse carro aqui, minha vontade foi de parar o vídeo e ficar mexendo no carro Porque esse carro oferece muita coisa, galera Na minha opinião, o carro mais luxuoso que eu já tive contato até hoje foi isso aqui Um disparado surreal isso aqui Então já deixa o like quando o vídeo sair, se inscreva no canal, rumo aos 100 mil inscritos, valeu